Motona Turbo Camaro Normalmente os BMWs Olha a motona Focus com bicicleta Carmanguia Olha que bonito Teto preto Teto preto Olha que legal Sem as portas Passat CC Fiat 500 Abarth Mini Cooper Conversível Novamente o Chevrolet 25 E um Chevrolet Opala Olha que legal Na mesma Cor parecida É 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 Turma Mercedes-Benz GLS Grandona Normalmente Normalmente o Passat CC E aí Olha ali o original Pequenininho Pequenininho Mini Cooper É 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 Fusca Fusca Voyage GLS Porsche 911 Turbo S Porsche Carreira GTS Geração 991 A dupla né Famosa Samurai Suzuki Volkswagen Volkswagen Gol Azul Bolinha Olha aí Também sem teto Que legal né Novamente o Porsche Esse é um Carreira 991 Novamente ali o Turbo S E o Carreira GTS Olha só que legal Samurai Jeep Wrangler Honda Fit Olha aí que legal Dodge Challenger Dodge Challenger Audi TT Comversível Terceira geração Ford F75 Olha que legal O cara fez uma caçamba Suzuki Hayabusa Suzuki Hayabusa Suzuki Hayabusa BMW Série 1 Jaguar F Type Zanthana O Astra Audi A3 Com kit Novamente ali o Fit Olha a sequência Chevrolet C10 Pica Pau Fusca Azul E mais Chevrolet C10 Com a bandeira brasileira Que legal os três A35MG Mercedes Jeep Willys Verde Olha que legal Porsche Volvo C30 Renault Sandero RS Fiat Busce Abarth novamente O trio Gol quadrado Flaca Preta E temos ali mais Gol Roda Mercedes Porsche Olha ali Santana Porsche Gol Placa Preta Voyage Sport Audi A3 Roda Mercedes Rodão Mercedes lindo Rádio A3 A4 E a3 Dua Sandero RS Fusca, roda porsche, novamente ali o fusquinha das meninas Um lastra hoje desfilando aqui Olha só, eu não crio Mindo Mora bicicleta Haha